Brahe apresenta PowerDose Bond Angel, para cabelos loiros sensibilizados, porosos e com quebra. Três vezes mais ativos ultraconcentrados de ação rápida. Em minutos, um novo cabelo. Desenvolvida com a sinergia dos óleos essenciais de coco, macadâmia e ojom, promove reposição lipídica, ação reparadora e corpo aos fios. PowerDose Bond Angel é livre de parabéns. Legenda Adriana Zanotto